Faz estremecer tudo em mim, faz derreter meu coração. Me tira o medo, me conta se perdes, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, porém se entregou, nunca ninguém assim me amou. A Tua glória faz com o que eu vou vir, mas me leva a desculpa. A Tua glória faz com o que eu vou vir, mas me leva a desculpa. A Tua glória faz com o que eu vou vir, mas me leva a desculpa. Tudo em mim, faz derreter meu coração. A Tua glória faz com o que eu vou vir, mas me leva a desculpa. A Tua glória faz com o que eu vou vir, mas me leva a desculpa. A Tua glória faz com o que eu vou vir, mas me leva a desculpa. Amém. Amém. Amém.